Construída em estilo neoclássico em 1920, a Estação Cultura foi tombada pelo município em 1993. Ali, encontramos as antigas instalações da Estação Ferroviária, inicialmente da Rede Mogiana e depois da FEPASA. O Centro de Memória foi criado em 14 de maio de 1994 e instalado em 6 de agosto do mesmo ano, por meio de um processo de restauro que durou três anos. É de extrema importância lembrar que um ano antes da inauguração do centro, em maio de 1993, as construções e monumentos da estação foram tombados pelo patrimônio histórico. O Centro de Memória é aberto em 1993. Com a mudança política, esse centro vai ser novamente fechado e vai ficar em abandono, até que, mais ou menos dez anos depois, com uma nova mudança política, esse centro vai ser reaberto para a população e vai receber um de seus maiores acervos, que é o acervo do antigo fórum. Esses documentos do fórum, eles iam ser totalmente descartados. E aí o Grilo, juntamente com essa administração, recebeu esses documentos, catalogaram e disponibilizaram para a pesquisa, a pesquisa acadêmica, a pesquisa da região em geral, porque a gente sabe que nós temos uma demanda muito grande em história oral, em história regional. Então, esses documentos estão aqui no Centro de Memória, são basicamente como esse aqui. Esse aqui é uma cópia ampliada de um documento, que é a carta de inauguração da Vila Bom Senhor dos Passos. Esse documento é de 1850. Então, para a gente visualizar a importância desse centro, nós temos aqui hoje documentos de 1816. Então, é muito importante que esse centro de memória continue aberto, continue disponibilizando esse acesso dos pesquisadores, dos historiadores, para que a gente possa ter uma contínua pesquisa na nossa cidade. Foram décadas de lutas, foram dois projetos feitos e sem sucesso, até que, em 1912, foi aprovada a Companhia Mojiana da região de Campinas. Ela iria fazer o ramal de passos. Com esse ramal de passos, seriam feitas várias estações ferroviárias pelo trecho, incluindo a estação ferroviária de passos, no alto da cidade. Ou seja, essa localização onde estamos foi escolhida a dedo nessa época. A inauguração da estação ferroviária de passos aconteceu em 1921, no mandato do coronel João de Barros. Neste momento da inauguração, a estação ferroviária de passos atendia somente à demanda de cargas. E, mais uma vez, a população insatisfeita, ela cobrou melhorias, porque eles queriam que a estação também os atendesse com o trem de passageiros. Ouvindo os aclamados pedidos da população pacense, a Companhia Mojiana, em 1940, ela vai ceder trens de passageiros também para o nosso ramal. Eram quatro trens que circulavam pelo ramal de passos, um diurno e um noturno. Esses trens faziam importante ligação entre nossa cidade e o estado de São Paulo. Atualmente, a Estação Cultura sedia o Museu Municipal e o Centro de Memória, onde se encontra o Arquivo Público Municipal com o patrimônio histórico da comunidade. Numa cronologia, até para as pessoas conseguirem acompanhar, a FEPAS fica em atividade da década mais ou menos de 70 até o comecinho da década de 80. Aí, essa estação é repassada para a Prefeitura e fica completamente abandonada. E aí, com muito clamor populacional, principalmente do professor e historiador Antônio Teodoro Grilo, essa estação acaba se transformando num centro de memória. E o Grilo escreve dez programas básicos que reverberam na educação, na cultura, no processo econômico da cidade como um todo. Isso acontece, a Estação Cultura e o Centro de Memória, em 1994. Em 1993, a estação já é tombada pelo patrimônio histórico-cultural e aí demoram três anos para o restauro, porque a estação já estava num processo de abandono, já estava deteriorizada. E aí, em 1993, com o tombamento, acontece esse restauro de três anos e, um pouco antes, em 1994, o Centro de Memória é aberto. É aberto para esses projetos básicos do Grilo e, principalmente, para a pesquisa, porque aqui começa a se agrupar e, na verdade, o Centro de Memória foi feito para resguardar esses documentos, testemunhos históricos da nossa cidade e da região, já que Passos foi um polo econômico, social, burocrático de toda a região. E aí, enfim, a Estação Cultura é aberta em 1993. A gente viu que esse declínio da Mogiana, na verdade, foi um processo, tanto da cidade de Passos, que não produziu o suficiente, quanto das outras estações que já estavam em declínio, justamente por conta da industrialização. A gente sabe que as ferrovias, nesse processo de 1970 e 1980, elas entram em declínio porque começam a ter as vias públicas, né, já asfaltadas por conta da industrialização e o processo. Para se entregar essa carga, ela começa a mudar. Então, a Fepasa foi uma empresa criada para agrupar todas essas companhias que estavam em declínio e conseguiu, por alguns anos, conseguiu manter essas estações que já não eram em Passos. Já não era Mogiana, já era a Fepasa, que está no imaginário das pessoas aqui. Então, muitas pessoas acham que andou na Mogiana, mas, na verdade, andaram de trem pela Fepasa. E aí, a Fepasa continua mais alguns anos, até no trem de carga, até que é fechada, por fatores econômicos de novo. E aí é muito interessante a gente ver esse percurso dessas estações até São Paulo, que essas instalações, né, esses monumentos dessas estações foram ou doados ou vendidos, muitas vezes, para as prefeituras. Então, as prefeituras, os municípios, eles começam a ter toda a posse, né, e o domínio dessas instalações. Então, quando eu digo interessante, é porque, se a gente fizer uma pesquisa, esses monumentos foram tombados. Então, acaba que, se a gente for no interior de São Paulo, a gente encontra estações que se transformaram em escolas ou estações que se transformaram em casa da cultura, como é o caso de São Sebastião do Paraíso, uma cidade próxima aqui da gente. E, na década de 90, a estação vai, enfim, se transformar em estação cultura, aqui em Passos. A partir do professor e historiador Antônio Teodoro Grilo e de um grupo político, nós vamos ter a transformação dessa estação em estação cultura. Atualmente, a estação cultura cedia o Museu Municipal e o Centro de Memória, onde se encontra o Arquivo Público Municipal com patrimônio histórico da comunidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto